Se um homem come into your life, wouldn't you want to compromise? Stupid. A man comes into my life and I have to compromise? You must think about that one again. A man comes into my life and you have to compromise? For what? For what? For what? Meu Deus, o que ela achou tão engraçado? Bom, em primeiro lugar, essa é a Eartha Kitt, uma cantora americana, não só cantora, atriz, compositora, comediante, ativista, autora, enfim, bem famosa e controversa. E a palavra que eu queria mostrar pra vocês hoje é compromise, que é o que ele pergunta pra ela. If a man came into your life, wouldn't you want to compromise? Se um homem entrasse na sua vida, você não ia querer compromise? What does that mean? According to Cambridge Dictionary, compromise means to agree to something that is not exactly what you want in order to end an argument or solve a problem. Ou seja, chegar num acordo, um ajuste, fazer concessões, ceder. Por exemplo, in a relationship, both people have to compromise. We need to reach a compromise over this issue. E a Eartha Kitt, a risada dela teve tudo a ver, porque foi uma risada muito irônica, né? E ela responde que, onde você viu que isso é estúpido, isso é burrice, né? Um homem entra na sua vida, você tem que fazer concessões, você tem que ceder? Isso é estúpido. Você tem que tentar uma outra pergunta, ela disse pra ele, né? Now I want to hear from you. If a man or woman came into your life, would you want to compromise? Leave your answers in the comment section below. Thanks for watching. See you next time. De se dire des mots doux, de petit rien dis-tu.